Em Minas Gerais, um grupo de 100 lojistas se uniu para combater a criminalidade na tradicional região da Savassi, um dos pontos de maior movimentação comercial da capital mineira. Eric se sentia inseguro dentro de sua própria loja e sem ter com quem contar se fosse abordado por algum suspeito. Mas com a rede de comerciantes protegidos, a situação é outra. Ele tem 99 colegas na região em contato entre si e com a polícia, que trocam informações sobre a segurança através do WhatsApp. Agora, ao invés de a gente se preocupar com, por exemplo, o policiamento que acontecer depois do fato ocorrido, a gente consegue prevenir alguns fatos. Através do aplicativo, os membros do grupo enviam mensagens de texto e fotos quase que em tempo real e favorecem um elemento chave para a atuação da polícia, a agilidade. É ter o lojista, é ter a comunidade como parceira nossa, tendo os olhos da polícia militar. Bom para a polícia, que ganha informantes em vários pontos da região, e para os lojistas, que ganham segurança para trabalhar. Muito mais fácil agora nós abrirmos, ficarmos abertos até mais tarde da noite, os clientes estão se sentindo mais seguros e estão vendo a Savassi com outros olhos. Através da rede, movimentada por simples mensagem de celular, cada comerciante passou a vigiar não mais apenas o próprio negócio, mas também o do vizinho. E assim, em apenas um mês, eles conseguiram reduzir em 40% o índice de assaltos. Nós conseguimos, finalmente, quebrar um paradigma. Qual? Do que, até então, a segurança só é obrigação da polícia militar. Mas, na realidade, não é assim. A segurança é obrigação de todo cidadão. Além do monitoramento por celular, a segurança ganha o reforço de policiais militares. Com esta rede de união e solidariedade, os lojistas querem blindar o que é fundamental para o comércio, trabalhar em paz e com segurança. O pessoal passeando aí, sem preocupação com ninguém incomodando, tem o policiamento reforçado. O pessoal passeando aí, sem preocupação com ninguém incomodando, tem o policiamento reforço de policiais militares.